Como vocês já devem saber, o Micromedics é uma base global, ela é feita em inglês, ela é usada no mundo todo. E, eventualmente, os profissionais de saúde da nossa região precisam de informações locais aprovadas por uma agência regulatória local, no nosso caso do Brasil, a Anvisa. Então, para tentar apoiar um pouco essas necessidades de informação dos profissionais de saúde, a gente criou um bulário próprio, usando as bulas oficiais da Anvisa, que se chama bulário Cogniz. Para acessar, é só clicar aqui. E, basicamente, as bulas são carregadas aqui e você pode fazer uma busca por, por exemplo, nome comercial, Simbalta, ou até o nome do princípio ativo. Então, eu vou procurar do Loxetina, do Loxe. Não precisa editar o nome todo, pode editar o mínimo possível para achar as informações. E aí, eu tenho acesso, tem as informações do nome do medicamento, a indústria, quando foi atualizado pela última vez a bulo. E eu posso baixar a bulo do paciente ou a bulo do profissional aqui. Então, se eu clicar, ele vai carregar e vai trazer a bulo do profissional de saúde. Legenda Adriana Zanotto